Estou com a vidro. Caso toda a ambulância acontece a quarta, mas não falam, não é? Mais ou menos, tudo que hito o balão, calam o Rastimor-Leste e o município de Viqueque, posto a administrativa do Wattular, soco a Flóicai, a foi na equipa de saúde acompanha que a equipa de gestão crise bateu o paciente positivo com a Covid-19. Na em Lima, mas se hito o assalto, se é desconhecido, rode toda a careta ambulância no vidro. É desconhecido o balão, toda a careta ambulância, resulta vidro em bot, no vidro ou na matam parte condutor e a coa na mosca, paciente, a moto que não é em Lima, feito ida, não manejado, não é em sala, isolamento, posto o entelo de Viqueque. Não é desconhecido, desconhecido, se é lá, se é o prego, tá o edalão, hoje não é a equipa de gestão, para o xilho de Tula. A atuação, a polícia, município, é a equipa de gestão, de covid-19. Relacionar o acontecimento, portavoz penetre, apelo para a comunidade de Syrah, a toco pere, a equipa saúdi, a tone, belajá a prevenção, para a surda do covid-19. Napoléon Severo, Clementino Maia, GMN.